Eu não preciso vender drogas, meninas Não preciso passar xifre Eu tenho tudo Te la tenho as cara, te la tenho as cara Eu tanto acordar quando eu quiser Eu tanto acordar quando eu quiser Te la tenho as cara, te la tenho as cara Eu tanto acordar quando eu quiser Não tô brinquedo, fui borracho Nigga é só um mais Se ela quer jogar, bora fazer o match Na minha equipe só tem crack Black, Aba, Wadig, Gerobe Black, Sam, Poco, Demolição nas vagabas Querem falar comigo então? Marquem o rendezvous Venham com saca fácil porque somos todos ponta Assalto o banco Elas apanham moeda Eu não sou whisky mais Onde é que me chupa? Te la tenho as cara Yeah Te la tenho as cara Yeah Te la tenho as cara Eu tanto acordar quando eu fizer Relatando as cara, eu tanto acorda quando eu fizer Relatando as cara, eu tanto acorda quando eu fizer